Bem galera, aqui nesse atoleiro beberam toda a pinga do motorista da Muriçoca. Pense no motorista que está bravo. Estar dando facãozada pra todo lado. Há se ele pega quem está roubando a cachaça da carga da Muriçoca. Bom dia, cara e madristo! Ô amigo, tem um cigarro aí? Tem não, se tiver se eu dar. Ô Cid, tem um cigarro aí? Tem um cigarro. Tem ou não? É uma merda. Bom dia. Bom dia. Quem não tem, dava. Quem tem, diz que não dá. Lá, 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 lá. Bom dia. Bom dia. Lá, cá, 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 cá. O quê? O quê? Para aí. Para aí, o quê? Para aí, o quê? Não acabou nada. O senhor pegou o safado que tá roubando a minha carga? Eu caio! Eu caio! Eu caio! Eu caio! Que carga é essa? Minha carga é de cachaça! Roubaram tudo! Ninguém tá se aproveitando da sua cachaça, rapaz. Não é todo mundo. Tá tudo bêbado aí! Ninguém tá bêbado aqui, não. Já avisei, né? Já avisei, né? Já avisei, né? Eu já avisei! Já avisei! Já avisei! Tá legal! Já avisei! Já avisei! Já avisei! Já avisei! Já avisei! Já avisei! Já avisei!